Nas Américas Unidas Os fiéis em seu labor Entrelaçam suas vidas Para a glória do Senhor Dois oceanos quais meninos Num abraço colossal Dizem salmos, cantam hinos No concerto universal Eis o cântico que alcança O esplendor do céu azul Cristo a única esperança Para o norte, centro e sul Na mais alta cordilheira Desde os Andes, neve e luz Há lugar para a bandeira Do Evangelho de Jesus O pendão do cristianismo No aconcagua desfraldai Uma fé, um só batismo E o comando de um só pai Eis o cântico que alcança O esplendor do céu azul Cristo a única esperança Para o norte, centro e sul Desce o véu do Niagara Na pureza da manhã Rompo o sol da Guanabara Em calor de fé cristã Cante a terra, cante o povo Sob o céu de eterno azul Deus levanta o mundo novo Desde o norte, centro e sul Eis o cântico que alcança O esplendor do céu azul Cristo a única esperança Para o norte, centro e sul No serviço do meu rei Eu sou feliz Satisfenho e abençoado Proclamando do meu rei a salvação No serviço do meu rei No serviço do meu rei Minha vida empregarei Gozo, paz, felicidade Tem quem serve ao meu bom rei No serviço do meu rei Eu sou feliz Obediente e corajoso Na tristeza ou na alegria Sem sorrir No serviço do meu rei 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 Minha vida empregarei Cozo, paz, felicidade Tem quem serve ao meu bom rei No serviço do meu rei Eu sou feliz Eu sou feliz Venturoso e decidido Quanto tenho no serviço No serviço gastarei No serviço do meu rei No serviço do meu rei Minha vida empregarei Minha vida empregarei Curso, paz, felicidade Tem quem serve ao meu bom rei Em presença estar de Cristo Ver-lhe o rosto que prazer Quando enfim em pleno gozo Poderei pra sempre ouvir Face a face eu rei de vê-lo Quando vierem glória e luz Face a face na sua glória Em viver o meu Jesus No serviço do meu rei Tem quem serve ao meu rei Mas o fracas do meu rei Seja, paz, felicidade O meu rei Seja de sol Seja, paz, felicidade Com o rei Face a face que alegria Há de ser viver assim Vendo o rosto tão querido De quem padeceu por mim Face a face eu rei de vê-lo Quando vierem glória e luz Face a face na sua glória Hei de ver o meu Jesus Face a face eu rei de vê-lo Quando vierem glória e luz Face a face na sua glória Hei de ver o meu Jesus Face a face eu rei de vê-lo Face a face eu rei de vê-lo Face a face eu rei de vê-lo Jesus, Senhor, me achego a Ti Oh, dá-me alívio mesmo aqui O Teu favor estende a mim Aceito um pecador Eu venho como estou Eu venho como estou Porque Jesus por mim morreu Eu venho como estou As minhas culpas grandes são Mas tu que não morreu Mas tu que não morreste em vão Me podes conceder perdão Aceito um pecador Eu venho como estou Eu venho como estou Eu venho como estou Porque Jesus por mim morreu Eu venho como estou Oh, vem-me agora Salvador Tu Cristo só és meu Senhor Oh, salva-me por teu amor Aceito um pecador Eu venho como estou Eu venho como estou Porque Jesus por mim morreu Eu venho como estou Um rico de noite chegou a Jesus Afim de saber o caminho da luz O mestre bem claro lhe fez entender Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível O disse Jesus Importa renascer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível O disse Jesus Importa renascer Importa renascer Vós filhos do mundo escutai ao Senhor Que sempre Que sempre O Senhor Que sempre O Senhor Nunca cessem dizer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível disse Jesus Importa renascer Se amados no céu desejais encontrar Deveis vossas culpas a Deus confessar E a ordem de Cristo com fé acolher Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível disse Jesus Importa renascer Com voz infalível disse Jesus Importa renascer Importa renascer A ordem de Cristo com voz infalível disse Jesus Importa renascer Maravilhoso é Cristo Quão grande é seu amor Melhor amigo não tenho Tudo ele é pra mim Cantarei em meu coração Esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração Oso paz e alegria Cantarei em meu coração Cantarei em meu coração Aleluia 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 Ele é o Rei da Glória e em meu coração Contente vou cantando a divina canção Cantarei em meu coração esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria Cantarei em meu coração cantarei esse noite e dia Aleluia, 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 aleluia Ele sempre cantarei Cristo libertou-me dos males do pecado E agora alegre canto, pois para o céu irei Cristo me redime, Ele é meu Salvador Tudo da Glória a Ele, meu Mestre e Senhor Cantarei em meu coração esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria Cantarei em meu coração cantarei esse noite e dia Aleluia, 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 feliz, sempre canto O mundo vasto e imenso Pra Cristo conquistar Este é o grande lema Do nosso labutar Humilde e desprezado Por nós na cruz morreu Glorificado reina Na terra e lá no céu Sim conquistar O mundo pra Cristo O mundo sim Pra Cristo salvador O mundo vasto e imenso O povo do Brasil Nações além dos mares Famílias, tribos mil Os povos da Europa Da China e do Japão A todos proclamemos De Cristo a salvação De Cristo a salvação Sim conquistar O mundo pra Cristo O mundo sim Terão de se entregar Terão de se entregar No universo inteiro Jesus há de imperar Sim conquistar O mundo pra Cristo O mundo sim O mundo sim Pra Cristo salvador Salvador Vem visita Tua igreja Oh bendito salvador Oh bendito salvador Vem visita Tua igreja 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 Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos Promessa de Deus Chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus Tempos benditos veremos Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Vida de paz e perdão Os pecadores indignos Graças dos céus obterão Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Promessa de Deus Aqui no mundo Não tenho riquezas Sei que lá na glória Tenho a mansão Oh alma perdida E menos pobrezas De mim Jesus Cristo Teve compaixão Muito além do sol E eu tenho um lar O meu lar de escol Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol E eu tenho um lar O meu lar de escol Muito além do sol Assim pelo mundo E eu vou caminhando, de prova cercado, e de tentação Porém Jesus Cristo, quem está aprovando, leva-me seguro, a real mansão Muito além do sol, muito além do sol E eu tenho um lar, o meu lar de escol, muito além do sol Muito além do sol, muito além do sol E eu tenho um lar, o meu lar de escol, muito além do sol A todas as raças e ser humano Cristo almeja dar-lhes plena salvação E bela morada do celeste plano Está preparada na felicidade Muito além do sol, muito além do sol E eu tenho um lar, o meu lar de escol, muito além do sol Muito além do sol, muito além do sol E eu tenho um lar, o meu lar de escol, muito além do sol Peregrinando pelas montanhas Dentro dos vales, sempre na luz Cristo promete nunca deixar-me Eis-me convosco, disse Jesus Brilho celeste, brilho celeste Enche a minha alma, glória de Deus Com aleluias, sigo cantando Dando louvores, indo para os céus Vão me cercando, raios benditos Passos avante, para a mansão Mais e mais perto, mestre seguindo Dando os louvores da salvação Brilho celeste, brilho celeste Enche a minha alma, glória de Deus Com aleluias, sigo cantando Dando louvores, indo para os céus Brilho celeste, brilho celeste Enche a minha alma, glória de Deus Com aleluias, sigo cantando Dando louvores, indo para os céus Obrigado.